Olá, eu sou o Dr. José Rodrigues, esse é o nosso espaço para falar de saúde. A palavra de médico hoje é essa. Eu vou mostrar a estreita conexão entre a sua saúde e o seu intestino. É um assunto muito extenso, que nem cabe num vídeo só, mas eu vou tentar ser objetivo. A bióloga e escritora Alana Collen, em seu livro 10% Humanos, mostra a importância dos micro-organismos que habitam o nosso corpo para a nossa saúde geral. O título do livro se deve ao fato de que, cada 10 células do nosso corpo, uma é humana e as outras 9 são dos micro-organismos que nos habitam. Quer dizer, não é a gente que tem bactéria, não. As bactérias que têm a gente. Com seus 500 milhões de neurônios, o intestino agrega o segundo maior agrupamento de células nervosas fora do cérebro. Por isso que ele é considerado também o nosso segundo cérebro. E ele estando saudável, ele produz mais de 85% da serotonina. E conforme vimos nesse vídeo, a falta de serotonina dá muita dor de cabeça. A superfície novelada, compactada e enrolada dos intestinos delgada e grossa é tão extensa, que se ela fosse aberta totalmente, ela ia ocupar uma área de 250 metros quadrados, o equivalente a uma quadra de tênis. Os milhões de dólares investidos no projeto Genoma Humano, que praticamente foi concluído no ano 2000, se voltam agora para financiar os estudos em torno do microbioma humano, os micro-organismos que nos habitam. É intrigante o fato de que o nervo vago, que comunica cérebro e intestino, formado de muitas pistas, tem mais vias do sentido intestino-cérebro do que do cérebro para o intestino. Ou seja, o intestino tem uma grande influência no funcionamento do cérebro. Certeza nós já temos que as crises de depressão, pânico e ansiedade, têm sua origem em alteração das colônias de bactérias do intestino, onde dois exércitos disputam espaço o tempo inteiro, as bactérias do bem e as bactérias do mal. Ou seja, alimentos que engordam as bactérias do mal, que só gostam de tranqueira, pode ser explicação para os problemas de saúde que te incomodam. Em condições normais, as fezes são formadas de 70% de água, 20% de bactérias vivas e mortas, e o 10% restante é uma mistura de células descamadas, muco e fibras não digeridas. Estudos recentes envolvendo as fezes de pacientes com doenças crônicas mostraram-se promissores através da análise dos micro-organismos fecais. Um exemplo é a pesquisa que descobriu a relação entre a bactéria intestinal, a quermância mucilifila e a obesidade. Sabe-se que obesos quase não têm essa bactéria no seu intestino, ao passo que as pessoas magras têm um expressivo percentual dessa bactéria na sua microbiota. E a implantação de colônia de aquermância mucilifila no intestino de pacientes obesos e diabéticos mostrou a surpreendente melhora tanto do diabetes quanto da obesidade nos procedimentos feitos até agora. Tanto que no comércio de suplementos já estão disponíveis cápsulas contendo esse micro-organismo, embora não se saiba ainda dos resultados a médio e longo prazo. Assim, chegamos ao transplante de fezes, chamado pelos especialistas de transplante da microbiota fecal. Ele é realizado com animais há mais de um século, mas com seres humanos já tem descrição de sua realização desde 1958 na China. Atualmente, o transplante de fezes, que já é realizado também no Brasil, tem se mostrado muito promissor no tratamento de várias doenças, além de diabetes e obesidade. Por exemplo, a grave diarreia produzida pelo bacilo Clostridium difficile e sua tenaz resistência antibiótico melhora prontamente com o transplante de fezes sem efeitos colaterais. Mas a observação das fezes, que tem originado pesquisas tão relevantes, não é de hoje. Há milênios os orientais já faziam diagnósticos complexos com base nas características das fezes de pacientes. Daí a importância de observar suas fezes. Muita gente tem dificuldade com isso. Mas se você não consegue valorizar o que vem de dentro de você, pode estar em jogo a sua autoestima. E a observação das fezes é tão importante que existe uma escala médica de classificação das fezes, desenvolvido pelo médico Ken Hitton na Universidade de Bristol, no Reino Unido. Ela é conhecida no Brasil como escala de Bristol e classifica as fezes em tipos de 1 a 7. O tipo 1, cocô de cabrito ou fezes cápricas, na forma de bolinhas ressecadas, mostra uma constipação severa e indica uma alimentação pobre em fibras e água. O tipo 2, em forma de salsicha, mas com grumos ressecados, mostra uma constipação leve e trânsito intestinal lento. Para os tipos 1 e 2, aconselha-se a assistir o vídeo O Poder Curativo da Água, Aumentar o consumo de água, mas também de verduras e frutas com casca e bagaço. E também evitar o consumo de farinha branca, carnes vermelhas e carboidratos simples, como está explicado nesse vídeo Dicas Práticas sobre Carboidratos. Embora outros aspectos, como densidade e frequência, devam ser considerados, os tipos 3 e 4 são fezes com características normais. O tipo 5, fezes fragmentadas em pedaços. Mostra tendência à diarreia, o bolo fecal se move mais rápido que o normal e pode levar à carência nutricional. Deve-se aumentar o consumo de fibras encontráveis em legumes cozidos e grãos. Os tipos 6 e 7 são fezes muito pastosas ou líquidas típicas de diarreia. Indicam intolerância alimentar, infecção intestinal ou a combinação das duas. Deve-se evitar alimentos gordurosos, açúcares e laticínios. Embora a forma das fezes possa se alterar devido a estresse ou alimentação ou problemas endócrinos, deve-se almejar os tipos 3 e 4. Outras características importantes das fezes são Cor. Fezes normais têm cor marrom em diferentes tonalidades. Se for uma cor muito diferente disso, deve ser investigado. Consistência. O ideal são fezes macias e moldáveis que não incomodam durante a evacuação. Odor. Uma vez que as bactérias do intestino geram compostos sulfurosos, o cheiro das fezes não é mesmo agradável. No entanto, carnes vermelhas e alimentos condimentados tornam o odor das fezes mais intenso. Mas um odor exageradamente fétido indica a presença de infecção intestinal. Formato. As fezes saudáveis são alongadas, cilíndricas e macias. Densidade. Fezes normais ficam submersas, não boiam. Se boiarem, há uma produção excessiva de gases e má absorção dos alimentos. Alteração nas características das fezes sempre requerem cuidados. Alguns são mais urgentes, como sangramento nas fezes, por exemplo, que você só vê se observar suas fezes. O tempo médio que o alimento demora no seu intestino, do momento que você ingere até a eliminação dos seus resíduos, gira em torno de 33 a 47 horas. Se esse tempo diminui muito, é diarreia, com aceleração de passagem do alimento pelo intestino. Se esse tempo aumentar muito, é a obstipação, porque com a demora do trânsito, a água é reabsorvida, gerando ressecamento nas fezes. Frequência das evacuações. O normal é uma ampla faixa, que vai de três vezes ao dia até três vezes por semana. E a mudança súplica da frequência intestinal deve chamar sua atenção, que pode ser causa, inclusive, de tumor intestinal. Os três tipos de câncer mais comuns no homem é câncer de próstata, do aparelho respiratório e do intestino. Na mulher, o câncer intestinal é o segundo mais frequente, depois do câncer de mama. Mas em ambos os sexos, a incidência de câncer coloretal está aumentando muito no mundo inteiro. Entre as causas ligadas ao estilo de vida, está a posição sentada para evacuar. É curioso, mas nas populações que têm o hábito de evacuar de cócoras, há menos incidência de doença do cólon e do reto. Já está havendo no mercado um banquinho para apoio dos pés, para que o assento no vaso sanitário se aproxime da posição de cócoras ao evacuar. Uma dica, toda mudança no formato ou na frequência das evacuações deve ser investigada pelo menos com o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Este exame, que é barato, rápido, não invasivo, detecta o sangue não visível das fezes, que pode ser resultado de inflamação intestinal, mas pode ser o primeiro sinal do câncer coloretal. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é uma espécie de triagem para definir quem precisa mais rapidamente fazer uma colonoscopia. Ainda assim, mesmo que a pesquisa de sangue oculto nas fezes sendo positiva, indique a necessidade de colonoscopia investigativa, quando esse exame é negativo, ele não exclui totalmente a presença de câncer coloretal. Mas a colonoscopia continua sendo o método mais preciso no diagnóstico de tumores intestinais, que, quando descobertos no início, aumentam para 90% a chance de sucesso no tratamento. Mas se há história familiar de câncer intestinal, aí torna-se imperiosa a necessidade da realização periódica de colonoscopia. Portanto, não tenha preconceito para observar suas fezes e nem preguiça de investigar se houver mudança no formato ou na frequência das evacuações. Lembre-se daquela máxima. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença depois. Ou, como dizia meu avô, evitar é melhor do que remediar. E você, tem o costume de observar suas fezes? Deixe nos comentários a sua experiência com isso. Se esse assunto for interessante para você, esse é o momento de dar o like. Se você não for inscrito no canal, esse é o momento. Divulgue e compartilhe esse conteúdo. Muita gente pode precisar dessa informação, que pode salvar vidas. Se as suas dúvidas sobre questão intestinal não foram abordadas aqui, deixe nos comentários que no futuro vídeo a gente pode voltar no assunto. Esse era o assunto que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho